Mais uma vez, boa noite a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, o pessoal que está assistindo aqui no plenário. Presidente, eu quero iniciar minha fala aqui hoje, me solidarizando com as famílias do atentado daquelas crianças lá de Blumenau. A gente, quando vê uma barbaridade dessa, a gente que é pai de família, a gente fica muito preocupado e serve de exemplo e de alerta para todas as prefeituras do Brasil. Em abril do ano passado, senhor presidente, nós discutimos sobre esse tema aqui, nas escolas. E naquela época eu apresentei um requerimento solicitando mais especificamente lá no distrito do Bom Jardim. Eu estou apresentando aqui nesta casa amanhã, já passei para a secretaria, um requerimento solicitando aí uma atenção especial do prefeito para com as escolas municipais e também que a gente possa fazer algumas normas para as escolas particulares. Por quê? Porque a gente não pode admitir fatos como esse de Blumenau. Então, eu acho que a área da educação é uma área que tem muito dinheiro. E eu acho que é viável você fazer um planejamento e colocar aí seguranças nas escolas. E vamos até mais além, porque eu vi de um prefeito, que não me recordo a cidade, que está colocando portas com detector de metal nas escolas. A gente sabe que mesmo com toda segurança, algo pode acontecer. Mas nós temos que ficar atentos e oferecer a maior segurança possível nas nossas escolas. Eu tenho certeza que existem inúmeros pais que tiveram medo de deixar as suas crianças irem para a escola essa semana. Então, acho que é uma função nossa de estar alertar e cobrar do prefeito para que ele sensibilize com essa causa e coloque essa segurança nas escolas. Mais uma vez eu falo, a educação, ela tem recursos financeiros para isso. Nós discutimos aqui em abril do ano passado e quase que nada foi feito. Ou, se não me engano, nada. Então, fica aqui essa cobrança ao Poder Executivo para que possa realmente pensar na segurança das escolas do mostro no município.